Por exemplo, a gente estava contando a história de como a gente se conheceu em uma festa e aí, quer dizer, se conheceu ao vivo, né, numa festa e aí eu falei, eu nunca tinha imaginado que na sua cabeça passou o entendimento de que eu não estava afim de você né, e assim, do tipo eu estava tão imersa dentro das minhas inseguranças das minhas dificuldades que eu na minha cabeça era assim, não, esse menino foi lá ele não estava interessado muito em mim e aí ele simplesmente tentou ali, não conseguiu uma coisa rápida e foi pra outra pessoa e você do outro lado, você pensou nossa, eu acho que ela não está interessada em mim eu nem vou forçar a barra e vou fazer outra coisa e é muito doido, porque em momento nenhum eu me permiti na minha cabeça pensar que talvez eu teria a escolha de não ter me interessado por você sabe, do tipo, ai, não existe essa opção, né então, da mesma forma como eu falei da última vez que tipo assim, o relacionamento era uma coisa que não existia eu acho que eu nunca exercitei o fato de não existir a opção de eu não estar interessada porque como assim, se alguém está interessada se alguém está interessada em mim eu acho que isso já é uma coisa muito maior pra eu trabalhar do que realmente o que eu queria sim sim Amém.